300 unidades de saúde da família já estão prontas para ampliar o horário de atendimento à população. A iniciativa faz parte do programa Saúde na Hora, lançado em maio pelo governo federal. Vamos a São Paulo, Ricardo Ferraz tem mais informações pra gente. Oi, Ricardo. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O programa Saúde na Hora visa ampliar o atendimento da população nas unidades de saúde da família. A maioria opera por 40 horas semanais e a partir do momento em que o município é habilitado pelo Ministério da Saúde, a carga horária é ampliada, podendo chegar a 75 horas semanais. É mais tempo para o serviço de atenção primária para a população, como consultas médicas e odontológicas, coleta de exames laboratoriais, aplicação de vacinas e pré-natal. Até o momento, o Ministério já recebeu 503 solicitações de adesão em 80 municípios de 21 estados. 172 unidades já foram contempladas com a ampliação do atendimento. E o governo federal irá repassar cerca de R$ 57,3 milhões a mais para o custeio do serviço em 2019. Os municípios que quiserem aderir ao Saúde na Hora devem fazer a inscrição pelo sistema do Ministério da Saúde e não podem reduzir as equipes com médico, enfermeiro, odontólogo e auxiliar de enfermagem. Carla.